Você é cruzeirense e quer sumir do mapa agora que o Galo foi campeão da Libertadores? Então precisa conhecer as ofertas do vovazar.com Só neste fim de semana, passagem só de ida pra China, só 8 de 199 reais Cruzeiro Titanic pra você afundar com seu time, apenas 12 de 99 sem juros Viagem pra Bagdá pra você sumir de BH, só 1500 em até 5 vezes vovazar.com, o maior site de viagens pra você cruzeirense sumir de BH